Olá amigos do YouTube, tudo bem? Olha que bonito, que bonito, que bonito Meus peixes comendo aqui ó, rapidinho aí ó, tá? Coisa bonita Todos nós queremos ter algo semelhante, né? Nós queremos criar peixe em caixa d'água Mas queremos que o resultado ele seja muito eficiente Para isso nós temos que realmente, né? Procurar conhecimento, informações Para chegarmos num resultado final satisfatório E eu tenho aqui então essa caixa d'água, né? Essa caixa d'água com lambari Tenho aqui outra caixa d'água também Aqui é uma caixa onde eu estou fazendo procriação de lambari Tá? Eu acredito que vai dar certo também aí Tá? Que eles estavam procriando dentro da caixa Então aí fiz esse projeto aqui E lá também eu tenho, pessoal, ali ó Meus tambaqui Olha que coisa bonita, né? E olha que oxigenação bacana aí na caixa de 500 litros E também na caixa d'água de mil litros aqui O mesmo processo, tá? Sendo que na caixa d'água, eu não estou fazendo a procriação aqui Tá? Eu não tenho circulação de água, tá? Então aí é um outro projeto, tá bom? Mas vamos pro assunto de hoje, tá? Nosso assunto aqui veio de Nilson Almeida Olá, Nilson Almeida Tudo bem? Tranquilo? Pessoal, é o seguinte O nosso amigo aqui, Nilson Almeida Ele está fazendo pra nós aqui uma pergunta Que nós vamos estar respondendo E ele fala aqui pra nós o seguinte Amigo, estou testando um sistema um pouco parecido com o seu E agora o Samp não supra o retorno da água pra caixa E a bomba puxa muito rápido O que que... Poxa, muito rápido a água do Samp Então aí o nosso colega está dizendo aí, tá? Que é o Nilson Queremos mandar um abraço pro Nilson aí Pra sua família, seus amigos Que Deus o abençoe muito E a todos que estão vendo também este vídeo Então a pergunta é o seguinte Olha, estou colocando... Fazendo um sistema parecido Só que quando a água chega no Samp A bomba é mais forte do que a quantidade de água que chega Como é que eu vou fazer pra resolver esse problema? Então, pessoal, é o seguinte Eu tive um problema semelhante, tá? A do Nilson E nós vamos mostrar aqui como é que foi resolvido Tá certo? Então, olha, pessoal, é o seguinte O meu sistema, ele vem com... Com o cano pela parte de baixo Tá certo? Ele vem por aqui E ele vai, então, até lá, olha, né? Tem uma franja E a franja sobe para o meu decantador Tá? E aqui está o meu decantador Então a água, ela surge lá naquela franja Lá embaixo E aí ela passava aqui pela franja Para o meu biofiltro, né? Mas quando ela chegava, pessoal Lá naquela franja que cai A água cai Naquela franja lá embaixo Que a água cai no cano Para ir para a bomba, né? Que a minha bomba, ela está ali, ó Que é a bomba submersa Tá? A bomba puxava mais rápido Tá? E não dava circulação na caixa Não dava circulação Então o que foi que eu fiz? Eu fiz o seguinte Eu pus outro cano aqui na parte de cima Estão vendo vocês aqui, ó? Eu pus outro cano Aqui eu coloquei uma franja Isso aqui é para evitar que Os peixes passem desta caixa aqui Para cair no decantador Então a água vem daqui E ela vai, então, aqui, ó Para o meu Aqui, ó Para o meu decantador Olha, cai bastante água Estão vendo vocês aqui? Então aqui no meu decantador Vem água pela parte de cima E vem também a maioria Pela água pela parte de baixo Ambas passam aqui E por esta franja Que está aqui Vocês estão vendo? Então a sujeira Dá uma passadinha aqui Isso! Tá? Então a sujeira da água Ela fica no decantador Tá? Ela fica aí entre os tijolos Que estão limpinhos aí Porque ontem eu fiz a higienização Tá? Do sistema Então a água já cai aqui Tá? Daqui ela passa Pela parte de baixo Pessoal aqui, né? Encanamento lá Passa por baixo E vem aqui para cima Mas também eu tenho aqui Duas franjas Por onde a água também passa Tá? Mas aqui a quantidade é pequena Tá? A maioria é por baixo E aí, então, o que aconteceu? Né? Eu peguei Né? Aí acabou o problema Tá? Com Com esta parte de água Caindo aqui também Né? Pela parte de cima Acabou meu problema aqui De Da bomba, né? Puxar toda a água Tá? E não ter circulação Aí ficou resolvido Tá? E aí a água cai aqui Entendeu? Daqui ela cai lá embaixo Lá, ó Nos meus canos Aqui também Né? Aí ela passa Aqui por baixo Lá, tá vendo os caninhos lá E ela vai aqui, então Para a minha Para a minha bomba Tá? Essa aqui é a minha bomba De Máquina de lavar Tá? Essa bombinha aqui é boa Tá? Ela trabalha aí, ó Dia e noite Gasta cerca de 20 ou no máximo 30 reais por É... Por mês, né? E ela tem uma durabilidade aí Tem uns 10 meses, né? Se você proteger ela da chuva Então ela dura muito tempo mesmo Ela só queima Se você não cuidar dela, né? Deixar a chuva cair Aqui eu uso Aquela tampa de... De bolo, né? Ó aqui, né? Tá presa aqui Então com o vento Tudo não sai A mesma coisa também É do outro lado lá, ó Né? Aqui eu tenho duas bombinhas Outra bomba também ali Não é um processo Mas ali tá fechado Porque no momento Não tem precisão De usar essa segunda bomba Não tô precisando, tá? E aí Essa circulação aqui, ó Ela fica muito boa Aí, ó Oxigenação da caixa, né? E a resposta positiva De todo o processo Tá nos peixes, né? E aqui está, né? E aqui está o cano, então Esse cano aqui É o cano que recebe a água Como eu mostrei pra vocês antes Tá? A água passa por aqui, ó Estão vendo vocês? E ela vai cair lá no meu No meu decantador Tá? Caindo no decantador Resolvi o problema aí Da... De estar faltando Água no sistema, né? Da bomba puxar e não ter água Então é isso aí, meus amigos Tá? Eu espero que o nosso colega aí Ele entenda aí Nosso processo Tá? E possa fazer algo semelhante Tá? Para também resolver O seu problema Que ele está tendo lá Tá? E o meu Resolvi dessa maneira Por que, pessoal? Porque é o seguinte Quando a bomba Puxa muito Muita água Tá? No Samp A caixa aqui Fica com excesso de água Tá? Então a água aqui na caixa Começa a subir Muita água aqui E pouca água no Samp No biofiltro Ou decantador Então, tendo um cano Que leve A água da caixa Para o decantador Esse problema fica resolvido Então tá ok? Tá? Um grande abraço Para vocês aí Olha, se não se inscreveu Se inscreva Não deixe de dar o seu like Tá? E de se inscrever No nosso canal E nós estamos aí Passando informações Com o objetivo De você ficar satisfeito Como eu também estou Com a minha criação de peixe Em caixa d'água Grande abraço Até o próximo vídeo aí Beleza? Tchau